Fala moçada, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, sou o dono do projeto chamado de Bioexplica e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem relacionada ao ciclo do nitrogênio. Então acompanha comigo. É mais ou menos assim, olha. Aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema, que a gente já vai ver o esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie no processo denominado desnitrificação. E quem é de olhar essa alternativa, eu dei uma olhada aí, li, redução, oxidação, desnitrificação, não entendi muito bem nada. Na verdade, você tem que entender como é que funciona o ciclo nitrogênio. Eu vou te mostrar mais ou menos como funciona na figura que o Enem trouxe. Então, olha comigo como é que funciona o ciclo do nitrogênio. Pessoal, o ciclo do nitrogênio pode ser dividido em algumas etapas. Olha que interessante. Existe o gás mais abundante da atmosfera. Quem é o gás mais abundante da atmosfera? Esse gás é o gás nitrogênio. Porém, esse gás a gente não consegue absorver, a gente não consegue assimilar. Quem vai conseguir assimilar esse gás vai ser algumas bactérias, alguns micro-organismos. E esse gás pode chegar até o solo na forma de amônia. Quando ele chega no solo na forma de amônia, esse número 1 aqui, a gente dá um nome, que é só bactérias que conseguem fazer isso aqui. A gente chama isso aqui de fixação. Então, não esquece. Fixação. Quem consegue fazer a fixação são apenas bactérias. É a fixação. Essa amônia no solo vai se transformar em amônio. Vocês que são safos em química, olha. Amônia pode ser transformada em amônio. Um processo que a gente chama de amonização. Lembrando que o Enem, amonização. Ou amonificação. Amonização. Lembrando que o Enem quer a denitrificação. Galera, no solo, esse amônio vai se transformar em nitrito e depois ele vai se transformar em nitrato. Olha que interessante. Todo esse processo aqui de amônia até nitrito e até nitrato, até nitrato, a gente dá um nome pra isso aqui. Isso aqui é chamado de nitrificação. Olha. Então, em prova, você vai dizer que é nitrificação. Agora, Kennedy, eu sempre confundo a nitrificação. Por que eu confundo a nitrificação? Porque eu nunca sei essa ordemzinha. Vou te ensinar um modo mais fácil. Nitrificação é oxidação. Então, você nunca vai mais esquecer, porque está aumentando a quantidade de oxigênio. Olha que lindo. Quem é que tem menos? Que não tem nada de oxigênio, na verdade, aqui. É o amônio, que às vezes em prova o professor mostra amônia. Depois, eu tenho um NO2 menos, intermediário. E o último, quem é a forma mais oxidada? A forma mais oxidada é o nitrato, então. Amônia, nitrito, nitrato. Todo esse processo feito por bactérias nitrificantes no solo, chamado de nitrificação. Sendo que esse primeiro aqui e esse segundo tem nomes específicos. Olha como funciona. Daqui pra cá, nitrificação. Só esse aqui vai produzir nitrato. Nitrato, logo você vai chamar esse aqui de nitratação. Porque produz nitrato. Então, é nitratação. Tudo bem? Então, tem a nitratação. Enquanto que esse aqui vai produzir nitrito. Ele pode ser chamado de nitrosação. Também aqui eu tenho a nitrosação. Tudo bem? Só que o Enem, ele quer a transformação do nitrato voltando, sofrendo, no caso aqui, uma redução, voltando para a atmosfera, completando o ciclo de nitrogênio. Esse número 5 aqui vai ser o que a gente chama de desnitrificação. Nitrificação. Então, não esquece esse esquema, porque esse esquema vai ser muito importante para a tua prova. A gente resolvendo a questão do Enem, que ele quer o processo citado estar representado na etapa. Ou seja, já que ele quer a desnitrificação, a etapa que a gente viu foi a etapa 5. Logo, você marcaria no Enem a letra E. Eu espero ter ajudado vocês. E se vocês gostaram, eu te aguardo numa próxima aula, numa próxima resolução de exercício. Tchau para vocês, galera! Enem a letra E.